A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 4, que ele traz por título. Ezequiel, um jovem com visões. Pode se preparar, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EPD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9 horas e 5 minutos, está nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista do Juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, está nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda quarta-feira tem vídeo novo em nosso canal relacionado à Revista do Juvenis. Por isso que eu já te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Eita glória! Mas vamos para a nossa dinâmica da lição de número 4 da turma do Juvenis do segundo trimestre de 2024, que ele traz por título. Ezequiel, um jovem com visões. É forte esse tema, tem vários pontos importantes. Mas vou estar destacando aqui, que Deus chamou o profeta Ezequiel para ser uma atalaia. Pastor, o que significa ser uma atalaia? É aquela pessoa que ficava em cima de uma torre, observando, vendo tudo aquilo que acontecia ao redor da cidade. E quando o atalaia percebesse alguma coisa estranha, precisaria avisar, anunciar. Se visse os inimigos, deveria gritar, está chegando os inimigos, tem coisas estranhas. Então, a grande função do atalaia é chamar a atenção do povo para os perigos, para as ameaças, para que o povo pudesse estar pronto, estar preparado. Então, o atalaia sempre trazia uma advertência, chamava a atenção do povo para os perigos existentes, tá bom? Então, nessa atividade ou nessa dinâmica, nós vamos trabalhar especificamente a questão do atalaia. Já que Deus chamou Ezequiel para ser uma atalaia, Deus também vai te chamar em nome de Jesus para ser uma atalaia, viu? Por isso, para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar um cartaz bonito, organizado, mais bonito do que o meu, viu? Mas, no entanto, não pode dar risada. Epa, estou de olho, viu? Confeccione um cartaz bem bonito, organizado, com a seguinte frase. Advertências de Deus para 2024. Só precisa escrever isso. Advertências de Deus para 2024. Você já viu que o tema é forte, viu? É isso aí. Veja só, Deus chamou o profeta Ezequiel para profetizar, para trazer várias advertências com relação ao pecado do povo, à postura do povo. Então, Deus levantou o profeta Ezequiel com uma atalaia para trazer advertência para a mação de Israel. E Deus, agora, em nome de Jesus, vai levantar também você e a sua turma com uma atalaia de Deus. Então, você vai estar precisando confeccionar um cartaz semelhante a esse com relação ao conteúdo. Advertências de Deus para 2024. Cada aluno seu vai precisar receber também um pedacinho de papel, post-it, tá bom? Ou pode ser pedacinho de papel ofício também, fica à vontade. Caneta, piloto, lápis, fica à vontade. Seus alunos vão precisar receber pedacinho de papel, juntamente com caneta, com lápis, com hidroco, fica à vontade. Por que isso? No início da aula, no meio ou no final, você pode aplicar essa dinâmica. Você vai apresentar o cartaz para a sua turma, deixar o cartaz exposto com a seguinte frase, Advertências de Deus para 2024. Após isso, cada aluno recebe uma tira, caneta, piloto, e cada aluno vai escrever, olha, uma advertência ou duas advertências que ele acha, que ele entende que Deus falaria com o povo se levantasse um Ezequiel hoje. Observe, se Deus levantar um Ezequiel hoje, qual seria a advertência dele para esta geração? Eita glória! Deixa eu parar um pouquinho aqui e deixar aqui um aviso, viu? Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal e assim você vai receber o maior suporte do Brasil. Pastor, quer dizer, ser membro é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para que é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Então você pergunta, pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. E observe, aquilo que estava bom ficou melhor. Aumentamos os nossos materiais. Estamos fornecendo agora uma atividade online e em PDF para os seus alunos. Fornecemos também um plano de aula que está bem, som, pura sem mistura. E ainda um mapa mental. Tudo isso acrescentamos, além do slide, do videochamada, da dinâmica por escrito, do resumo, dos artigos. Além dos materiais, aumentamos porque a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora vamos para a parte final da nossa dinâmica, tá bom? Você vai precisar tão somente para realizar essa atividade ou essa dinâmica. Um cartaz semelhante a esse com a frase. Advertência de Deus para 2024. Somente isso. Vai precisar também levar, passar de aula um pedacinho de papel, juntamente com lápis, caneta e docu. Porque seus alunos vão estar escrevendo qual seria a advertência de Deus para 2024, para a sociedade. Olha, qual seria a advertência de Deus para com a sociedade. Você pode fazer até dois cartazes. Estou pensando aqui agora. Você pode fazer dois cartazes e dividir a sala em duas equipes. Olha só. Você pode criar dois cartazes com relação a isso. No primeiro cartaz, você vai estar colocando Advertência de Deus para a sociedade ou para os ímpios. Pode colocar assim, ó. Advertência de Deus para a sociedade ou para os ímpios. Tá bom? Divida a turma em dois grupos. Um grupo vai receber esse cartaz. Advertência de Deus para os ímpios em 2024. Fica bom, tá bom? O segundo grupo, você vai estar confeccionando também um cartaz com a seguinte advertência. Advertência de Deus para a igreja. Isso mesmo, para a igreja. Qual seria a advertência de Deus para a igreja em 2024? Isso mesmo. Chega na sala de aula, divida a turma em dois grupos. Grupo 1, advertência de Deus para as pessoas ímpias em 2024. Equipe 2, advertência de Deus para a igreja em 2024. Onde cada equipe estará escrevendo quais seriam as advertências de Deus para os ímpios. A equipe escreve tudo. Para a igreja. Ei, Jesus amado, viu? É forte. Ora mais. Genjoar mais. Ei, Jesus amado. Evangelizar mais. Cuidar mais da igreja. Fazer mais a obra do Senhor. São advertências que seus anos poderão colocar. Tá bom? Com relação ao povo ímpio, se converter. Ei, Jesus amado. Deixar a prostituição. São várias advertências que a sua turma pode estar colocando. Mas a advertência vai ser colocada pela sua turma. Não cabe a você ficar falando, não. Deixa a sua turma participar. Estamos falando dos juvenis. São pessoas inteligentes, tá bom? Então você pode realizar essa atividade que vai ser benção pura. Se mistura em nome de Jesus. Mas pergunto o seguinte. Você gostou? Não gostou? Vou deixar aqui mais uma dica para você que ficou comigo até o final, viu? Com relação à primeira atividade. Você pode fazer também, segunda opção, né? Mostrar o cartaz. Distribuir para os seus alunos. Pedacinho de papel. Onde cada aluno vai estar escrevendo e falando qual seria a advertência para 2024. Ele escreve. Ele lê. Ele explica. E depois cola aqui. Ele vai colando. É a segunda opção que você tem para realizar essa atividade ou essa dinâmica. Mas pergunto o seguinte. Você gostou? Então já sabe. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Vem participar da nossa família, crente. A parte do sininho. Até a próxima dinâmica. Se das assim permitir. Se inscreva no canal.